Fala galera, você está no canal Ligidin e esse vídeo é para anunciar os dois ganhadores do segundo sorteio que está rolando aqui no canal. Mas antes galera, se você não ganhou, fica tranquilo que quanto mais o canal crescer, melhores vão ficando aí, as recompensas, vai tendo mais sorteios. Então sempre fica ligado aqui no canal e eu também queria agradecer a todos vocês que fazem parte, que estão sempre acompanhando o canal, sempre estão vendo os vídeos. Muito obrigado, de verdade, sério, muito obrigado mesmo. Então sem muita enrolação, já vamos anunciar aqui para não fazer muito suspense, quem são os vencedores. E o primeiro deles é o Igor Andrades, Igor Andrades, que está com a fotinha aí de alguma coisa em cima do skate. Sei lá, parece uma galinha. E também o Eleven, Eleven MZ, Eleven MZ, eu acho que é isso, se eu estou falando direitinho, está até com a foto do Tobe lá do Naruto. Então, parabéns aí, os dois que ganharam. Eu só queria pedir para vocês, dois, comentarem ou responderem por aqui, me passando o e-mail de vocês, caso vocês queiram um gift, ou a nick de vocês no Fortnite, para eu adicionar vocês por lá. Daí passaria os dois dias e eu enviaria o que vocês quisessem que fosse até 1.200 rebuts, fechou? Então, só repetindo mais uma vez. Se quiser o gift, me faça o e-mail aqui nos comentários. E se quiser a skin, me passa o nick lá no Fortnite para eu adicionar, fechou? Então, basicamente é isso, galera. Infelizmente, não tinha como eu dar um gift ou uma skin para todo mundo, mas fiquem ligados aí nos próximos. Haverão outros. Então, é isso. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Tamo junto, família. Então, valeu, falou e até a próxima. Fui!